Música Oi pessoal, eu estou aqui em Joinville, na entrada da cidade no Pórtico. O Pórtico é feito todo em enxaimel, que é uma espécie de encaixe de madeira com tijolo e cimento. Então, como eu estou aqui, eu trouxe esse dado cultural que eu achei bem interessante aqui da arquitetura do Pórtico da cidade. Música 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 Oi pessoal, agora eu estou aqui em frente à escola de teatro Bolshoi, aqui em Joinville. É a única escola do Bolshoi fora da Rússia e para quem gosta de arte, para quem gosta de dança, é uma escola muito disputada. Muitas pessoas da área de dança vêm para cá e tentam a vaga aqui no Bolshoi. Eu particularmente gosto muito de dança e fiz dança quando criança e para mim foi uma emoção mesmo vir aqui conhecer. Tá bom? Então, vou fazer umas filmagens aqui para vocês verem o local. Vou fazer uma filmagem para vocês verem, não sei se vocês estão ouvindo por causa do barulho, mas para vocês terem uma noção, uma visão panorâmica aqui do teatro Bolshoi. Tá bom? Para vocês terem uma noção da questão aqui do teatro. É fechado, não está aberto para uma situação, mas aqui por fora dá para a gente ter uma noção de como é que é. Espero que vocês gostem. Eu gosto muito de dança, eu gosto muito desse tipo de arte e aí fiquem com a gente da nossa visita aqui. Música 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 Oi pessoal, estou aqui agora na prefeitura de Blumenau. Só para que vocês vejam o estilo de arquitetura em Chanel para ficar o registro para vocês. Música Pessoal, esse aqui é o museu da Hering, dos irmãos Hering. Essa é a primeira fábrica da Hering aqui em Blumenau, em estilo em Chanel. Essa foi a primeira fábrica que tem um museu que retrata essa produção dos irmãos, que data do século XIX. E segundo consta, informações que eles fabricam aqui para as roupas da Disney, que se vende na Disney, né? De lembrança, são produzidas aqui, aqui nesse complexo da Hering. Só para vocês terem uma noção aqui do espaço. E ali em cima tem um showroom, o espaço Hering, onde se vende, né? Mais em conta, roupa e tudo mais. E essa avenida aqui que traz para cá, né? Do centro de Blumenau para aqui, para esse cantinho onde fica o espaço Hering, tem toda uma construção de palacete que pertencia à família. Hoje são alguns que foram vendidos, mas continua com essa nomenclatura dos palacetes dos Hering. E o interessante é que isso conta muito da história do Brasil também, né? da produção econômica, principalmente aqui no sul do país. Essa contribuição, para vocês terem uma noção das casas, né? Das famílias daqui. E um espaço aqui onde é a entrada do museu, do Museu da Hering. E um espaço aqui onde é, tudo mais queirás evit Appeus, né? E um espaço aqui onde é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto